A própria palavra trabalhador, neste caso, é nome e adjetivo elogioso. Ser médica não é igual a ser empregado de limpeza. É um olhar e uma escuta sobre o que nos contam os territórios e os que lá vivem, tendo como enfoque o trabalho. O trabalho das mãos, do corpo e da cabeça, as questões de género, as desigualdades sociais, a partir das fotografias que prolongam e eternizam o olhar. É a segunda edição de um projeto que já estreou aqui em Loulé há dois anos e é um projeto que tem este percurso de dez anos e que se propõe a partir de fotografias da República, tiradas pelo Augusto Brásio e pelo Nelson Daires, ao longo de dois anos. Reolhamos as fotografias no palco e esta é a segunda edição, dedicada ao trabalho. Um tema muito sensível porque é um tema que toca a todos, trabalhando só não. Defino-nos o que se faz, é muito valorizado pela sociedade. Como se diz no palco, ser médica não é igual a ser empregada de limpeza. Portanto, mesmo no trabalho depois há estas diferenças que depois se traduzem, não só no final do mês, na conta bancária, mas também na vivência diária daquilo que é o nosso modo de olhar para os outros. O patrão comprou o Porsche em segunda mão. Ela diz, sou velha demais para o emprego e sou nova demais para a reforma. Eu diz, eu não sei fazer mais nada, infelizmente. Escreveram, morte aos fascistas. O que me pesou mais é, trabalhamos para a reforma. Temos todos um lugar, não é? Até aqueles que recebem menos, também oposição em relação aos outros. Nós temos todos um lugar. E é o contraste que faz com que realmente se super saia, não é? Aquilo que às vezes não é visto interfere tanto no todo como aquele realmente que impõe a sua vontade ou aquilo que nos leva. Todos nós temos um lugar neste xadrez da vida. Foi uma perspectiva muito interessante. A pessoa deve descontrair mais, não pensar só no dinheiro, só na reforma, a ter de sofrer a vida também de outra maneira. Vai estudar para a universidade e depois de formado vai servir às mesas. E o sobrinho assim fez. Universidade, arquitetura, servir às mesas. Com o patrão ao lado, ele diz que vai enviar uma carta ao Parlamento Europeu para reclamar o aumento do salário para a classe trabalhadora. Com estreia a 9 de junho no Cineteatro Loutano, numa sessão com língua gestual portuguesa, Diário de uma República 2 pela Companhia Amarelo Silvestre, propõe reflexões acutilantes a partir das linguagens artísticas, da fotografia, do teatro e da música. É claro que há os adreços e todos estes elementos que sobem a palco são altamente pensados. Hoje, na sessão de hoje, voltou a partir-se uma cadeira, porque existe aquela cena bastante violenta da luta de cadeiras. Uma cadeira símbolo de todas as cadeiras e menos uma cadeira específica de alguma atividade laboral. A nossa intenção é mesmo entregar um espetáculo que seja, digamos, dialogante com as pessoas e que possa permitir que elas, cada uma por si, elabore as suas questões, elabore as suas inquietações. A fotografia, o som, a imagem, a projeção, que coabitaram muito bem e foi muito interessante. Gostou do espetáculo? Sim, muito bom. Entramos de uma maneira e parece que saímos cheios de coisas que há na cabeça. Gostou do espetáculo? Amém.